Clube de Brega 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 A galera calma no forró legal Ô tá chegando na parada esse forró de bom Cometi o volume e escuta o som E essa banda quando toca faz o chão levanta a pó Colocando a mulherada pra dançar a pó Ô tá chegando na parada esse forró de bom Cometi o volume e escuta o som E essa banda quando toca faz o chão levanta a pó Colocando a mulherada pra dançar a pó Eu disse vem Vem que o som é bom patrão Escuta o batidão E volta pra moer Eu disse vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra moer Música Música Ô galã dos paletões Música de ouvir Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Ela é malvada É muito interessada Eu não quero essa mulher Saiu com outro cara E volta a chapada E quer fazer de vítima Qual é Música Ô galã dos paletões Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Vem menino Música Pode confiar menino Música Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Ela é malvada É muito interessada Eu não quero essa mulher Saiu com outro cara E volta a chapada E quer fazer de vítima Qual é Vem Música Vou trazer um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Traz um copo de uís Aqui na minha mesa Ela me deixou Quero afogar a tristeza Vem com nós Música Pode confiar Seu doidinho Música Mais um de Williamson Dá humildade no talento E a galera pode chegar pra cá Bora rapaziada Vem O galã dos paridões Chama O Williamson E na tecla Ao vivo Com coração doidinho Música E tomo junto na luta Na humildade no talento E o sucesso É questão de tempo E tomo junto na luta Na humildade no talento E o sucesso É questão de tempo Pra você que falou Que eu não era nada Tá curtindo o som E nessa minha pegada Pra você que falou E eu não era nada Tá curtindo o som E nessa minha pegada Graças a Deus É sucesso É total Mais um ano É sucesso É total E descolo geral E descolo geral A galera tá curtindo Na nafita Tá legal E descolo geral E descolo geral A galera tá curtindo Na nafita Tá legal E descolo geral E não tem o pro escuro não, aguenta sair da frente que é que parada dura É uma pegada diferente, velho Alô rapaziada, chega mais, bora curtir Estamos na luta, na humildade e no talento E o sucesso é questão de tempo Estamos na luta, na humildade e no talento E o sucesso é questão de tempo Pra você que falou que eu não era nada Tá curtindo o som e dançando a minha pegada Graças a Deus é sucesso, é total Mas o ano se passando, me dançando e é moral Graças a Deus é sucesso, é total Mas o ano se passando, me dançando e é moral E descolou geral, e descolou geral A galera tá curtindo, nós na pinta tá legal E descolou geral, e descolou geral A galera tá curtindo, e descolou geral E descolou geral, e descolou geral Vambora no pinceiro, menino A galera tá curtindo, e descolou geral E descolou geral, e descolou geral A galera tá curtindo, e descolou geral E descolou geral, e descolou geral E tá chegando o William Sani Paredão O novo sucesso que arranca a multidão É dois pra lá, é dois pra cá Aumenta o som DJ e o William Sani vai tocar Se liga só, que o meu som Você ia ter pegado, isso é porra do bom Pode vir que tem, porra O William Sani tá chegando, arrojando o nó Se liga só, que o meu som Você ia ter pegado, isso é porra do bom Pode vir que tem, porra O William Sani tá chegando, arrojando E tá chegando o William Sani Paredão O novo sucesso que arranca a multidão É dois pra lá, é dois pra cá Aumenta o som DJ e o William Sani vai tocar Busca nova pra galera curtir dançar, meu bem A galera da zoeira pode chegar pra cá O galã dos paredões Bora pra zoeira, bora pra zoeira Nessa forró a noite inteira Minha alegria é dessa forró No final de semana eu saio com a galera Vou na boate ou num banho de piscina Acompanhado com a melhor bebida Nessa forró, isso que é vida Não fica aí parado, pensando em besteira Saiu de madrugada pra fazer zoeira Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Nessa forró a noite inteira Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Nessa forró a noite inteira Vem com nós, vem com nós O William Sani Paredão O William Sani na tecla É diferente, meu pai É rachou e branco, bora que é sucesso Ao vivo Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Nessa forró a noite inteira Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Nessa forró a noite inteira Fazer zoeira a noite inteira A minha alegria é dançar forró Chega o fim de semana Eu saio com a galera Vou na boate ou num banho de piscina Acompanhado com a melhor bebida Dançar forró, isso que é vida Não fica aí parado, pensando em besteira Saiu de madrugada pra fazer zoeira Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Dançar forró a noite inteira Bora fazer zoeira, bora fazer zoeira Dançar forró a noite inteira O galã dos paridões Olha o piscina Olha o piscina O William Sane O William Sane vem chegando Com o pancadão A galera enlouquece Começa a sair do chão Eu toco na cidade Toca no interior Com o agito é diferente E a galera aflua O William Sane vem chegando Com o pancadão A galera enlouquece Começa a sair do chão Eu toco na cidade Toca no interior O agito é diferente E a galera aflua Bora no sol Que é sucesso E quando eu pego meu teclado Eu passo o sulingão A galera enlouquece Começa a sair do chão Dá um tremedirinho Começa a balançar Tudo no acompanhamento Não tem hora pra parar E quando eu pego meu teclado Eu passo o sulingão A galera enlouquece Começa a sair do chão Dá um tremedirinho Começa a balançar Tudo no acompanhamento Não tem hora pra parar Pode virgular os graves do seu paredão Quando eu abro o porta-mala E as novinhas vai no chão Pode virgular o grave do seu paredão Quando eu abro o porta-mala E as meninas vai no chão Respeita firma papai Olha o pesado O milha sonho vem chegando Com o pagadão A galera enlouquece Começa a sair do chão Eu toco na cidade Toca no interior Com partida diferente E a galera aflua O milha sonho vem chegando Com o pagadão A galera enlouquece Começa a sair do chão Eu toco na cidade Toca no interior Com partida diferente E a galera aflua Olha o sol e vai Respeita firma menino Enquanto eu pego meu teclado Eu passo o sulingão A galera enlouquece Começa a sair do chão Dá uma trem, me diria Começa a balançar Tudo no acompanhamento Não tem hora pra parar E quando eu pego meu teclado Eu passo o sulingão A galera enlouquece Começa a sair do chão Dá uma trem, me diria Começa a balançar Tudo no acompanhamento Não tem hora pra parar Pode virgular os graves do seu paredão Quando eu abro o porta-mala E as novinhas vai no chão Pode virgular os graves do seu paredão Quando eu abro o porta-mala E as novinhas vai no chão Joga pra cima que é sucesso O galã dos paredões Meu parceiro De sempre eu saio da balada com os amigos por aí Ela não quis saber da minha explicação Fica toda sua raiva com o caneco na mão Ela não quis saber da minha explicação Fica toda sua raiva com o caneco na mão Segura o caneco na mão Segura o caneco na mão Segura o caneco na mão A água tá pervendo Fica toda sua raiva com o caneco na mão Segura o caneco na mão Segura o caneco na mão Ela não quis saber da minha explicação Segura o caneco na mão Chama o poe a PM Com o caneco na mão Segura o caneco Segura o caneco A água tá pervendo Fica perto, meu irmão Segura o caneco Segura o caneco A água tá pervendo Fica perto, meu irmão Cheguei na minha casa A mulher tava zoada Eu dancei com as menininhas Só voltei de madrugada Eu não coloco gaia Só quero me divertir Sempre eu saio pra balada Com os amigos por aí Ela não quis saber Da minha explicação Fica toda sua raiva com o caneco na mão Ela não quis saber Da minha explicação Fica toda sua raiva com o caneco na mão Segura o caneco Segura o caneco A água tá pervendo Fica perto, meu irmão Segura o caneco Segura o caneco A água tá pervendo Fica perto, meu irmão Segura o caneco Segura o caneco Ela não quis saber Pra mim esse casão, segura o canecão, segura o canecão Chama o foia, fêmea, fumaça de na mão Segura o canecão, segura o canecão A água tá fervendo, fica esperto, meu irmão Segura o canecão, segura o canecão A água tá fervendo, fica esperto, meus irmãos Meus parceiros da divulgações, aí Chefão Produções Vilmar Ferreira, divulgações do Poder do Tocantins Meu parceiro DJ Chagas, o Moral do Piauí, divulgando com qualidade, aí Ô galã dos palitões Mais uma música da minha autoria pra toda a galera curtir dançar Olha, joguei na loteria, vou ganhar muito dinheiro Ropei até fazendo, agora vou sem maquino Joguei na loteria, vou ganhar muito dinheiro Ropei até fazendo, agora vou sem maquino 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 Um solinho envolvendo Bola, joguei na loteria, vou ganhar muito dinheiro Comprei até fazendo, agora vou ser maquino Joguei na loteria, ganhei muito dinheiro Comprei até fazendo, agora vou ser maquino Respala pras amigas que hoje eu tô comprando Respala pras amigas que hoje eu tô solteiro Vamos só de rai louco, bebê gastar dinheiro Respala pras amigas que hoje eu tô solteiro Respala pras amigas que hoje eu tô solteiro Vamos só de rai louco, bebê gastar dinheiro Homem no forró O galã dos paletóis 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 O galã dos paletóis